Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Na última terça-feira, cinco tapenses foram agraciadas com o troféu Mulher Cidadã na Câmara de Vereadores de Tapes. A escolha feita pelo Conselho da Mulher premiou nas categorias Atividade Comunitária ou Voluntária, Emília Pereira Salate. Categoria Promoção de Participação Política da Mulher, Anaúria Silveira Nunes. Categoria Educação e Saúde, Erci Elizabeth Balencefer Haas. Categoria Comércio ou Indústria, Ilane Dietrich. E categoria Meio Rural, Mara Araújo Munhoz. O evento contou ainda com a apresentação do Progen.